Alma Gaúcha, aí na linha Gramado, né? Então, canta aqui o Alex, mais uma vez, Alma Gaúcha. Obrigado, Renato, por mais uma oportunidade. Acredito que a última, né? Afinal, estamos quase no arremato do programa. Então, quero mandar um abraço especial aí ao tio Adão Anacleto dos Santos. É, o tio Adão, hein? Faltou o paneiro do tio Adão aí pra nos acompanhar hoje. E um abraço especial também pro meu amigo Douglas Zebrum. Falei ontem, via telefone, com o parceiro velho aí. Diz que viria o CTG, mas não deu de jeito então, né? Mas, recebemos um abraço aí, e um quebra-costela do tamanho do Rio Grande. Faremos música de Noel Guarani, regravação de João Luiz Correia, Na Baixada, no Manuca. É, descendeu, não, galera. Solta, então, mete-se. Lá na Baixada do Manuca, Arremoliz do destino, Três guitarras orientales e uma gaita correntina, E um perivado e um grandense, Com toadas lisboinas, É, descendeu, não, galera. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL